O que que é isso aí? Eu acho que é cenoura com cabotiá, com abobrinha. Ah, isso aqui deve ser bom pra fazer caldo. Nossa, Sarah, gente, eu não vejo a hora que entre o friozinho lá na chácara. É mais frio ainda, nós vamos comer caldo. Olha a finurinha, pra fazer lasanha, deve ser. Será? Olha, deve ser. Lasanha de cabotiá deve ficar muito bom. Pô, mas isso daqui pra sopa, eu gostei ainda. Eu gostei. E a hora que eu achei, o que que você tá rindo aí? O que que você tá rindo? De lasanha de... Uai, sei que falou. Se bem que eu acho que não é muito certo lasanha de cabotiá, né? Eu brinquei. Ah, eu achei que você falou sério. Eu vi que você achou. E aí, gente, será que tá pra fazer lasanha de cabotiá? Eu vi que você achou que foi sério. Eu sei que macarrão de abobrinha dá, né? Vai que dá certo. Ah, Isabela.